Sempre quando eu ajudo alguém, aparecem milhares. Já é normal isso acontecer aqui, né? São muitas mensagens de pedidos todos os dias que eu amaria ter o poder de ajudar todos. Hoje o WhatsApp da assessoria bombou de pedidos de ajuda, porque sempre quando vocês veem eu fazendo algo, há muito tempo eu parei até de mostrar, porque querendo ou não vem o efeito manado das pessoas que realmente eu sei que precisam. Mas, gente, eu não posso mudar o mundo bem que eu queria. Eu não posso abraçar todos os pedidos e nem tenho condições para isso, porque se eu der tudo o que eu tenho, eu fico sem. Aí vão dizer, ah, mas são os seguidores que fazem vocês chegarem até aqui. São, gente, eu sou muito grata a vocês, mas o esforço é meu. Isso aqui é um trabalho, é uma troca de entretenimento, de energia, de humor, de mensagens, sabe, para que vocês melhorem. Mas eu não tenho como. É muito complicado, sabe, gente, quando você vence. Quando você conquista, quando você chega em um lugar. Que muita gente acha que você tem que mudar o mundo e tem que ajudar todo mundo que pede. Às vezes, até pessoas próximas acham também que tem o direito do que é seu de viver a sua vida. E aí, mesmo você ajudando, mesmo você já fazendo, acha que sempre é pouco, acha que tem o direito e o dever de viver igual a você. Mas não é assim. E as pessoas também, né? E é muito... É muito difícil. Eu venho passando esses dias por um bom bocado, que eu queria muito poder contar para vocês, mas não é necessário, porque vocês... Nem tudo precisa ser exposto. Mas que é difícil, é. Tem pessoas que me abordam na rua, que me pedem ajuda. E quando eu digo que não posso, meio que me intimidam, sabe? Mas por que tu não tem? Por que tu não pode? Eu escuto. Porque antes dele passou alguém, eu ajudei. Um dia antes. E eu não sou uma instituição de caridade. Eu não sou... Eu não sou uma... Eu não sou política. Eu não sou... Eu sou uma influenciadora que vê de baixo. Que ajuda, sim, bastante pessoas. Inclusive, a começar, gente, pela minha família. Porque como é que eu vou estar ajudando Deus e o mundo se eu não ajudo e não emprego? Né? Mas é muito complicado eu estar falando. Tudo que eu queria falar, tudo que eu tento falar, aqui não vou falar. Mas é difícil. Às vezes eu até quero interagir mais com vocês aqui. Que eu interajo, eu respondo muito direct. Mas 80% das mensagens são pessoas pedindo. E aí acaba também atrapalhando as pessoas que realmente querem se conectar comigo, ter um carinho. Eu queria, vou repetir, poder ajudar todos que me pedem. De verdade. Porque se tem uma pessoa que gosta... Eu tenho até medo da minha mão. Manhã mesmo. Porque se pudesse, eu ajudaria, mas eu não posso. Então, gente, vamos interagir de outra forma. Porque eu não tenho como abrir o seu direct e ver sua história e mandar um pix. Porque, como eu falei, não é uma instituição de caridade. Aqui eu faço conteúdo pra que vocês sorriam, deem mais sorrisos, que a vida fique mais leve. É o meu trabalho. E vou torcer pra que vocês resolvam, sim, os problemas de vocês. Porque eu já passei por isso. E eu sei que do outro lado não é... Eu achava que a solução dos problemas era quando você conseguisse dinheiro pra pagar as suas dívidas, que você vence de vida, sabe? Mas não. Depois que você muda de vida, você também tem muitos problemas. Você acaba ficando mais sozinha. Você acaba se afastando. Porque você não consegue mais... Até as pessoas que você ama, que você gosta, que você conviveu, né? Conheço milhares de pessoas. Eu não consigo mais. Porque toda hora alguém tá precisando, toda hora alguém... E eu fico com a cara... Eu não sei o que fazer. É muito difícil. Você vai ficando mais solitária, mais sozinha. Sabe? Eu vi até o Carlinhos falando sobre isso esses dias. Quanto mais você cresce, mais você fica só. Porque você não consegue mudar a vida de todo mundo. Eu já tenho uma baita responsabilidade. Eu já faço... Eu faço... Eu ajudo muito em silêncio, sem dizer um terço do que eu faço. Então, infelizmente, eu não gosto de falar isso, porque algumas pessoas podem interpretar mal. Mas não é, gente. Eu não é. Deus sabe do meu coração. Sabe o quanto eu... Eu penso no próximo. Mas eu não posso mudar o mundo. E aí a gente vai se isolando. A gente, às vezes, não... Às vezes eu quero estar numa beira da praia. Eu gosto muito de me conectar com as pessoas, com o mundo. Às vezes tem seguidores que já... Que chega com muito carinho. Que... Ai, eu amo. Que eu escuto palavras. Mas a grande maioria, às vezes, chega já contando uma história, esperando que eu mude a vida. E eu fico constrangida, porque eu não tenho como. Eu fico mal. Ai, meu Deus. Mas eu vou torcer que tudo dê certo. É bem complicado quando a gente vira uma pessoa pública, que as pessoas criam expectativas de mudança da vida dela na gente. Sabe? Mas a gente tem que lutar, gente. Tem que correr atrás. Tem que... Sabe? Olha a bagunça. Procurando. Porque, assim, eu não tava esperando, né? Então eu tô... Vendo o que é que dá pra eu fazer. Amanhã, eu... Deixa eu mostrar isso aqui. Eu acho que eu vou ter que ir no shopping, gente. Porque é uma ocasião especial. Então eu tenho que... Eu tô com muita roupa formal e só floral. O de sempre, calma. Eu vou no shopping. Gente, não dá tempo de eu ir no shopping. Eu tô vendo mais uma vez, revirando tudo que eu tenho. Eu vi aqui. Eu tenho muito vestido. Mas eu gosto de dançar. E a pessoa que eu vou também gosta de dançar. Ai, mãe, assim, subiu o vestido. Oxe, não tem problema não. Ainda tá numa festa, todo mundo bicado. Bota o vestido assim, ó. Pra cima da cabeça. E tá tudo certo. Ganha o biscoito. Ai, fui esse pernambucano. Muito louco. Ela bota o vestido. Oxe, o que é que tem? Ai! Tem que causar, minha irmã. Você entra no casamento. Ela não sai nem de casa. Ai, Deus sabe o que faz. Deus sabe. Duda Maravilhosa me salvou, gente. Olha, ela mandou uns looks pra cá agora. Pra eu não errar nessa viagem. E olha o que eu vou usar lá, ó. Duda Maravilhosa. Essa calça. Olha esses detalhes. Inclusive, vai ter Samba Recife amanhã e domingo. O look certo. Duda Stories. Corre agora já, gente. Primeiro me assiste. Depois vai no Instagram da Duda. Porque ela fez um provador de vários looks. Inspirações pra você não errar na hora do Samba Recife, tá? Olha só, gente. Que linda. Eu amei. Esse azul valorizou demais, não foi? Ó. Tem mais, viu? Parece que ela faz... Parece que manda fazer pra mim. Aí roupa de Duda. Porque fica muito lindo. É muito meu estilo, ó. Como valoriza. Tem... Ó. Esse aqui ele tem como... É bojo. Bojo. Passada. É um bojo bem levezinho. Você nem sente. Eu amei. Não tem nada mais elegante que uma mulher bem vestida, viu? E se é o assunto. Se vestir bem, o lugar certo. Duda Stories. Lembrando, gente, que ela faz entrega pra todo o Brasil, tá? E tem looks pra qualquer ocasião que você vá do seu dia a dia. Se é festa. Se é show. Se é pra você presentear alguém. Inclusive, gente... Eita, faltou colocar um botão. Deixa ela que ela é minha... Minha lelé, né, gente? Deixa eu botar aqui com o dedo só. Duda. Tu arrasa demais, gente. Eu vou contratar tu, Duda. Como minha style. Porque eu sei que eu não vou... Era pra tu ter vindo com as roupas. Manda essa entregada pra ter vindo. Porque ele ia me ajudar mais ainda. Olha que lindo, gente. Mas, ó, gente. Tem assim comportado, né? Pra você arrasar. Tem mais periguetona. Tem mais sexy. Olha, ela tem pra qualquer ocasião. Tô falando sério. Tem shortinho jeans. Tem cropped. Tem top. Ela é top, top, top. Mais um look maravilhoso da Duda Stories. Dessa vez é um vestido, gente. Ó, com essa estampa floral. Super lindo. Ele tem forro, tá? E eu achei muito elegante. De uma manga só. E você pode ter a opção. Tanto amarrar aqui na cintura. Como também, ó. Deixar ele soltinho. Vai do seu gosto, ó. Que também fica muito lindo e elegante. Uma mulher de vestido. É uma mulher poderosa. Sempre falei isso. Completamente apaixonada por esse. Gente. Duda. Como é que tu lacra tanto assim? Você pode perceber. Várias propostas diferentes. Porém, todas vestiram super bem. Porque além... Ó, sabe o que eu admiro, Duda? Além dela ser a proprietária, né? Da loja dela. Ela sabe fazer as composições. Ela sabe acertar. Sabe combinar bem. Então, por isso que eu falo. Vai lá nos stories que vocês vão ver. Várias, várias peças lindas. Pra vocês arrasarem nesse final de semana, vá. Ah, Gino. Vou pro samba recife. Vou pra um bazinho. Vou pra um boteco. Vou ficar em casa receber uns amigos. Ela tem o look certo. Tô falando pra você. Olha esse, gente. Que lindo. Aqui os botõezinhos, ó. Forrados. Ó, que lindo. Bolsos. Coloquei um tênis. Mas pode colocar um salto. Uma sandalinha baixa. Olha aqui. Tem outras cores disponíveis também, tá? Desse look. Ah, eu quero a paleta completa. Então, pode botar tudo pra mim, viu, Duda? Menina, é lacre. Deixe ela que ela vai almoçar correndo, engolindo, se amostrando. Um peixizinho. Ai, que delícia. Tu caiu, foi? A gente tem que ajudar na propaganda aqui, o arroz. Esse menino tá aparecendo mais um espinafre, mas eu gosto. Eu gosto. Vem cá, por favor. A moça tava pedindo. O pão de churro. Que pano de prato é esse? Que deixa a pessoa ali pra moia? A moça. A moça tava pedindo. O que hoje na assessoria? Ontem. Ontem. Pediu quanto? Assim que você postou aquela ação aí. Ajudando Zé Maria, homem da barraca. Sim, ó. Ela pediu quanto? Aí, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Aí ela, não, porque eu queria uma ajuda de Gi, aí eu pleno. Eu queria uma ajuda de Gi porque faltava apenas oito mil reais pra eu terminar meu casamento. Sério? Aí disse, meu Jesus. Primeiro, casamento é uma coisa que tem que ser bem planejada. Os pais, tanto da mulher como do homem. Mãe, não pode casar, não casa. É, senão diminuiu os convidados. Diminuiu a boca. Oito, só isso. Só o casal, o cachorro e o filho. Meu Deus, eu acho que elas... Pronto. Além dessa mulher que pediu oito mil reais pra que tava faltando só pro casamento dela. Tem mais o que que o pessoal pede assim? Hoje passagem pra visitar parente. Chegou ontem? Chega. Pode chegar pedindo celular novo. Caiu no chão, quebrou. Cartão de crédito. Aluguel. A giota que tá quase... Meu Deus. Aluguel de casa. Aluguel de casa. Chega muito. Olha, que Deus abençoe a vida de cada um que veio pedir aqui na assessoria. Mas eu não tenho como resolver o problema de vocês, não, minha gente. Olha, quando a gente passava perto de necessidade, a gente nunca pediu. Até o rapaz que a gente ajudou ontem, a gente pagava. Não foi dado, não. Ele só fez a gentileza, né? Ele fez a gentileza. E a gente ia trabalhar. E eu vivia na mão de dois agis, minha gente. Dois agiotas. Dois agis. Não é brincadeira, não. Passei anos pra sair. Mas consegui sair. E antes de Michael trabalhar comigo... Tu fazia o que, Michael? Antes é que eu trabalhava com a tia Cote. Na lojinha de tia Cote. Na lojinha de tia Cote. E eu trabalhei dois anos com o aplicativo. A gente morria de medo vendo ela trabalhando. Aluguei. Alugou o carro, pagava a taxa do carro e tirava o dinheiro dela. É, de noite. Todo mundo se virou. Eu já não vou nem falar o meu pra vocês, não chora. A gente deixou de se divertir como uma jovem. Deixava de se divertir. Mas ia trabalhar os carnavais, São João, final de ano. Pra ganhar o dinheiro dela, porque era o momento que mais... Mãinha com dois filhos, o salário dela todinho era na mão da minha avó. Porque minha avó que tomava conta da gente. Mal sobrava pra ela comprar um creme pra ela. Eu tinha que me virar por fora. Os corres. Era os corres, os corres você já sabe. Os coro, os coro. Os velhos são na hora da lancha, da bicicleta. Mas chegava. Só essa pessoa pra me tirar de casa, viu? Porque vocês sabem o quanto eu tenho medo de avião. Eu até sonhei. Olha o lookinho dela, ó. Já tô usando o look de Duda. Com a jaqueta que eu tinha. As coisinhas dela. E vamos embora. Partiu. Três dias. Hoje. Tem festa. Amanhã tem festa. Domingo tem festa. Meu Deus. Uma semana de cama depois. Ai, tava precisando, viu? Tava precisando. Tô certo, meu Deus. Já fiz um amigo, o João, que veio aqui pra Recife, pra Porto de Galinhas, não foi? Sim. E a família toda veio conhecer as praias daqui. Gostou, João? Amei. Tu achou o que de diferente de lá de Goiânia? O clima, tudo diferente. Por exemplo? Comida. A comida é boa? Você gostou? A daqui? Sim. Não. Sério? Lá vocês comem o que em Goiânia? O tempero é diferente. É muito tempero aqui ou pouco? Aqui é pouco. Lá a gente usa muito cebola, muito alho. A gente usa também. Então no lugar que tu foi não tava muito. É, nós achamos diferente. Mas as praias gostaram? Amei, perfeito. Lá tem praia em Goiânia? Não tem. Sério? Lá os Goianos vai pra Rio, beira do Corvo, assim. E eu quero ir pra Rio lá, velho. Tem muito Rio em Goiânia? Muito. Goiás tem muito Rio. É Goiás, né? O estado é Goiás. É que eu vou pra Goiânia. Goiânia, capital. Capital. E tu achou diferente o clima? Por exemplo, aqui começou a chover. Logo parou. Lá no Goiás, não. Quando começa a chover, eu chovo uma semana, duas semanas em seguida. Não chove de pouquinho aqui, não? Não. Aqui a gente diz que é só uma nuvem. Não, lá é o Toro da Águia mesmo. E tu grava stories, né? As coisas. Tu tem quantos seguidores? Eu tenho 27,7 mil. E tu quer ser influenciador? Quero. Eu vou marcar o seu arroba aqui. Você merece. Achei você muito inteligente. Sua história de vida. Tudo que você me contou. Eu achei incrível. Gente, vamos seguir o João. Vocês vão conhecer. Você promete conversar um pouquinho sobre a sua história? O que você me falou ali? Ele vai contar pra vocês. Eu vou deixar pra vocês conhecerem ele. Viu? Amei conhecer você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.